Mudanças na programação da TV Guararapes a partir do sábado, sempre trazendo informação, esporte e entretenimento nas tardes de sábado, a TV Guararapes, afiliada da Record TV em Pernambuco, promoveu mudanças em sua grade de programação. A partir do último sábado, dia 25 de março, o programa esportivo Superbancada, com o Roberto Nascimento e a Superbancada, que sou fãzaço deles, vai ao ar ao meio-dia, logo após o Fala Brasil, edição de sábado. Josley Cardinô, com o seu jornalístico, Cardona Guararapes, vai ao ar às 12h20 da tarde, trazendo o resumo das principais notícias da semana, com reportagens especiais e muita opinião. Às 1h50 da tarde, tem o programa culinário Cozinha Retada, com o Jota Júnior e o Endiazin, com muito bom humor e muita comida boa. Eu confesso que quando está esse programa, eu fico com a fome da gota. Eu faço logo um cuscui com galinho e como. E em seguida, diz isso, Selly Rafaela chega com muita música boa, convidados e animação no programa Simbora, a partir das 14h30 da tarde. E em seguida, segue a programação normal da Record TV, Aventura, Cidade Alerta, Jornal da Record, etc. Então tá aí, nosso completo, falamaisonline.blogspot.com, você pode ir lá no nosso site e agora aqui no YouTube. Parabéns aí à TV Guararapes, sistema de opinião de comunicação.